Nos dias de hoje, Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, é muito provavelmente a brasileira mais influente internacionalmente e uma das cantoras mais bem pagas do mundo. Ela começou a demonstrar os seus talentos já aos 7 anos de idade em um coral de uma igreja católica no modesto bairro de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Neste mesmo período, ingressou às aulas de dança de salão e chegou a trabalhar como professora de dança, aproveitando-se até hoje desta habilidade em seus shows e videoclipes, embora tenha trocado o salão pelo pop-funk. Com a sua explosão no YouTube no ano de 2010, Anitta assinou seu primeiro contrato com a Furacão 2000, devido ao enorme sucesso do hit Mega e Abusada, em 2012. A cantora migrou para a gravadora Warner Music Brasil, no ano seguinte, até alcançar a segunda colocação na Parada Nacional de Singles da Billboard Brasil, com a repercussão colossal do sucesso Show das Poderosas. Seu primeiro disco foi lançado no mesmo ano, dando sequência ao intitulado Ritmo Perfeito, seu segundo álbum de estúdio lançado em junho de 2014. Permanecendo no topo das paradas brasileiras, o que culminou em sua primeira indicação ao Grammy Latino, tornando-se a cantora brasileira mais jovem a se apresentar no evento. Em 2015, lançou seu terceiro álbum, Bang, que foi certificado como disco de platina e gerou quatro singles ao longo desses anos. Anitta foi a artista que se manteve por mais tempo no topo do iTunes Brasil. A cantora também venceu o prêmio MTV Ema Latina América no ano de 2016. Sendo a primeira artista brasileira da história a alcançar o primeiro lugar nesta premiação. Para fechar o currículo com chave de ouro, a musa foi eleita pela revista VIP, a mulher mais sexy do mundo, ainda em 2016. Então, prepara, que agora é hora de números. Desde que a cantora se tornou uma máquina de marketing, a maior parte da sua renda, pasmem, não vende seus shows e videoclipes. Mas, então, qual é o primeiro real conquistado pelo fenômeno Anitta? Qual é o valor médio de suas apresentações? Como é o lado mais glamuroso da sua vida pessoal? No vídeo de hoje, você verá a vida luxuosa de Anitta. Mas antes de revelarmos essas curiosidades, já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as nossas novidades. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Anitta nasceu em 30 de março de 1993, filha mais nova da artesã paraibana Miriam Macedo, com o vendedor mineiro Mauro Machado. A cantora começou a carreira aos 8 anos de idade cantando no coral da Igreja Santa Luzia por intervenção de seus avós maternos. Desde então, já pretendia ser rica e famosa. Aos 16 anos, ela finalizou o curso técnico de administração e começou a fazer estágio na mineradora Vale do Rio Doce. Para seguir a carreira de cantora, decidiu abandonar o emprego e sair em busca de seu maior sonho. O nome artístico Anitta foi uma inspiração na minissérie Presença de Anitta, da Rede Globo. Ela achava a personagem interpretada pela atriz Mel Lisboa incrível, pois conseguia ser sexy sem ser vulgar, menina e mulher ao mesmo tempo. Em 2009, ela começou a publicar vídeos em seu canal no YouTube, exibindo suas músicas e danças, e a partir dali, deu no que deu. Patrimônio Como bem dissemos, antes mesmo de começarmos a revelar quanto Anitta ganha, é necessário deixar claro que seus lucros não vêm mais apenas dos seus shows. Por incrível que pareça, ela lucra muito mais fazendo propagandas do que com as apresentações que realiza. O valor médio para a cantora se apresentar num concerto é de cerca de 300 mil reais. Em contrapartida, o seu cachê publicitário pode variar em torno de 4,5 milhões de reais, tendo em vista que a sua imagem gera impacto até mesmo em países do exterior. Além disso, Anitta tem um espírito empreendedor nato. Recentemente, lançou uma festa com foco no público LGBTQ+, que tem como objetivo promover um duelo saudável entre DJs no palco. A cantora busca levar o evento para todo o Brasil. Considerando o sucesso da primeira edição e a aceitação dela dentro desse público, as próximas edições prometem bombar ainda mais. Outro de seus famosos empreendimentos, que tem se mostrado bastante lucrativo, é a agência de gerenciamento artístico Rodamuinho. A cantora fornece consultorias para outros artistas e promete fazer com que muita gente alcance o estrelato, tendo as experiências e essa espécie de coaching como um grande diferencial. A sua estrada internacional também é outro sinal de que Anitta sabe empreender muitíssimo bem. A cantora não demorou muito para firmar carreira no Brasil e, quando se deu conta do impacto que causou na indústria, tratou logo de expandir seus horizontes. O seu último álbum, Kisses, é uma das provas de que ela sabe muito bem com quem deve realizar parcerias para se promover ainda mais. A rainha do pop brasileiro se juntou com diversas celebridades renomadas, entre elas Snoop Dogg, Caetano Veloso, Big D, Alesso, Ludmilla, Zvaily, Chris Marshall, DJ Luyan, Prince Royce e Maluma. Com relação a bens físicos, Anitta já revelou detalhes da sua casa localizada no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, alguns programas de televisão. Como o próprio nome do condomínio traduz, a enorme casa de mais de 600 metros quadrados, avaliada em mais de 10 milhões de reais, tem uma piscina gigante e conta com uma série de belíssimos móveis bem característicos do universo pop art. Movimento artístico desenvolvido na Inglaterra e nos Estados Unidos durante a década de 50. Outro reflexo de uma carreira de tanto sucesso é o seu guarda-roupa recheado de marcas de prestígio internacional, que vão de Balmien a Louis Vuitton, passando por Gucci, Versace, Dolce & Gabbana e Moschino. Algumas peças chegam a custar quantias na casa das dezenas de milhares de reais. Apesar de tanto luxo, a cantora afirma ter um gasto muito simples e que não é adepta à ostentação, mantendo a maior parte do seu dinheiro investida em seus projetos pessoais. Quando o assunto é garagem, Anitta, garota propaganda da Renault Brasil, costuma usar e abusar dos cliques ao lado dos carrões da marca durante a realização anual do Salão do Automóvel, ajudando a montadora a alavancar grandes lançamentos como Zoe, primeiro carro elétrico da marca venda em território brasileiro. No Brasil, o carrão apadrinhado por Anitta custa, em média, 150 mil reais. No entanto, recorrentemente, a cantora é flagrada guiando o Land Rover Evoque, brinquedinho que está na faixa dos 250 mil reais. A cantora parece ser sincera quando afirma não gostar de ostentar. Somente em 2019, os valores recebidos pela artista com peças publicitárias girou em torno de 80 milhões de reais. A imagem da estrela segue sendo associada a marcas como Skolbeats, Adidas, Claro, Itaú, Renault, Elman Chips e Ipanema. Ainda assim, mesmo sendo uma das cantoras brasileiras que mais lucra com publicidade, Anitta opta por não investir em bens materiais. No Brasil, ao que nos consta, a carioca só possui esses únicos bens declarados em seu nome, sendo o imóvel onde vive e o seu automóvel os seus luxos mais exorbitantes. Praticamente todo o dinheiro que a cantora fatura é reinvestido em seus projetos profissionais ou direcionado ao mercado financeiro. Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre a saúde financeira de Anitta, estima-se que o seu patrimônio líquido ultrapasse a bagatela dos 800 milhões de reais. Nada mal, né malandra? E você, fazia ideia desses valores incríveis alcançados pela cantora? O que você faria se tivesse tanta bufunfa no bolso? Investiria em uma variedade maior de bens móveis? Conte pra gente aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabem o que fazer, né? Deixem o like e compartilhem com os amigos. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para sempre que sair vídeo novo, vocês serem notificados. Vamos ficando por aqui e até a próxima! E aí Se inscreva no canal.